Um trabalhador foi atropelado e morto hoje, minutos antes de terminar o expediente na BR-230 ali em Cabedelo. Olha a foto dele chegando pra gente, olha a foto do carro como é que ficou também. Vou contar pra você a história de como isso aconteceu. Testemunhas estão dizendo que o motorista que causou esse acidente é um venezuelano. E gente, estava com sinais de embriagueiras. A Glaucia, que contou esse caso agora ao vivo pra gente, do acidente nas Três Lagoas, conta com detalhes agora como aconteceu a morte deste trabalhador. Bora ver, solta aí. O acidente foi neste trecho da BR-230 no sentido João Pessoa Cabedelo. A vítima foi o motorista deste caminhão, Everton Renan, de 30 anos. Everton era de Natal no Rio Grande do Norte. Trabalhava pra empresa que tá fazendo a obra na BR. Ele passava 45 dias aqui e depois voltava para casa. De acordo com os colegas, o turno de trabalho dele era o da madrugada. E hoje, ele já estava largando quando foi atropelado por volta das três e meia da manhã. A capa que Everton estava usando ficou no local do acidente. As peças do carro também. Ele deixou o caminhão, foi fazer um favor, ajudar outra pessoa que estava quebrada. No momento que terminaram, o carro da pessoa pegou. E ele foi aí no canteiro. O rapaz veio totalmente embriagado e seifou a vida do rapaz. Era um homem trabalhador, senhor. Trabalhador e uma pessoa muito honesta e justa. Ele era amigo de Everton. Trabalhava com ele. Diz que o motorista do carro ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos funcionários da obra. Viam fazendo racha dos carros. Ele perdeu o controle e infelizmente levou a vida do nosso amigo. Neste vídeo, dá para ver a frente do veículo e a lateral, tudo amassado. E o motorista, algemado. De acordo com a polícia, ele é venezuelano e apresentava sinais de embriaguez. O corpo de Everton vai ser encaminhado para o Rio Grande do Norte. Segundo os amigos, ele era casado e tinha dois filhos. Aí, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. A bebida já está mais que comprovado que você, quando bebe, não pode dirigir. É crime. É crime e com dolo eventual ou crime doloso. Tem a intenção. Se assume o risco de matar outra pessoa. E se você quer beber e dirigir, se você bebesse e dirigisse e batesse seu carro somente num posto e morresse você e derrubasse o posto, era problema seu. Eu não tinha nada a ver com isso. Mas quando você enche a cara de cachaça e mata um inocente, aí eu também me importo. Afeta a minha vida e a sua vida que está em casa. Então é cadeia para um cara desse. E tem que passar muito tempo na cadeia para ver se aprende.